Seja bem-vindo à Cultura Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre organogênese em plantas in vitro. Vamos lá para dentro para a gente aprofundar esses conceitos. Como nós dissemos, nós estamos focados na parte de organogênese de plantas em condições in vitro. E já vimos o conceito de organogênese e já mostramos os padrões de desenvolvimento, ou seja, nós temos a organogênese direta e a organogênese indireta. Qualquer dúvida, vejam a aula anterior que a gente aborda isso com mais profundidade. E nós mostramos esse esquema geral, que mostra o processo como um todo, em que eu tenho uma planta, eu tiro uma folha dela que vai ser utilizada como explante e agora eu tenho dois caminhos para seguir. Eu posso seguir o caminho da organogênese direta, ou seja, a formação de órgãos adventícios diretamente sobre explante, ou posso seguir o caminho indireto, em que a primeira formação de calos, para depois haver a formação da parte aérea, para depois haver o enraizamento. Nós já vimos isso na aula passada. O nosso foco agora, nós vamos não falar sobre organogênese direta, mas nós vamos focar na parte da organogênese indireta, em que nós vamos falar mais sobre a calogênese, que é extremamente importante que vocês compreendam exatamente o que é um calos, e como que ele é formado, e como que ele é regulado. Mas o que é calogênese? Calogênese nada mais é do que a formação de calos. E o que são calos? Calos, conceitualmente, da forma mais simples possível, é uma multiplicação desordenada de células somáticas não diferenciadas. Ou seja, as células começam a se dividir, se dividir, se dividir, e continuam o processo de divisão sem nenhum tipo de especialização. É o que nós chamamos, em qualquer método que utiliza a cultura do tecido de plantas, de um método indireto. Nós podemos ter a organogênese indireta, ou seja, ela passa pela fase de calos. Nós podemos ter a embriogênese somática indireta, significa que ela passa pela fase de calos, passa pela calogênese, que é a formação de calos. Mas para a gente compreender isso em profundidade, nós precisamos dar um passo para trás. E nós vamos falar um pouco sobre a mitose. Não é uma aula de biologia celular, que a gente vai rever todas as fases, o que está acontecendo em cada uma das etapas, e assim sucessivamente. Não, vamos fazer uma visão geral do processo. E a mitose nada mais é quando eu tenho uma célula mãe, em que o material genético dela vai ser duplicado, e vai dar origem a duas células filhas, geneticamente idênticas à célula mãe. Esse é o processo de mitose, que acontece nos animais, acontece nos insetos, acontece em micro-organismo, e acontece em plantas também. E aqui está uma pequena recapitulação, para vocês matarem saudade, que na verdade a mitose tem cinco fases. Nós temos a intérfase, temos a prófase, metáfase, anáfase e a telófase. Para posteriormente, nós temos a separação das células filhas, através do processo conhecido como citocinese. Então, a mitose propriamente dita, engloba essas cinco fases aqui, sendo que no final nós temos a citocinese. E onde é que esse processo acontece nas plantas de uma forma normal? Ela acontece nas regiões meristemáticas. Onde eu tiver o meristema, esse processo vai estar acontecendo. Então, o local onde acontece a mitose nas plantas é uma região delimitada, é uma região confinada às regiões meristemáticas, seja qual for o tipo de meristema. E aqui está uma representação esquemática do processo da mitose, para nos dar uma ideia da dimensão em termos de tempo. Em que nós temos aqui o G1, S e G2, compreendem a fase da intérfase. É a maior fase da mitose. É a intérfase. Depois, nós temos as demais fases e no final dela, nós temos a citocinese com a separação das duas células filhas. E esse processo é um processo altamente regulado, do ponto de vista genético e do ponto de vista bioquímico, envolvido no controle da mitose. Então, é um processo que não acontece de forma aleatória. É um processo extremamente preciso e altamente regulado. Não vamos entrar em mais detalhes do que isso, para falar quais são os genes responsáveis pelo controle, que são ativados, por que substâncias e por aí afora. Não. Mas eu quero que vocês tenham isso em mente. E o que acontece quando há um descontrole no processo mitótico? Ou seja, um processo que é altamente regulado e é um processo preciso, quando você perde essa regulação, quando você perde essa precisão, o que acontece? Acontece a formação nos animais, o que nós chamamos de câncer. O câncer nada mais são do que células que se dividem de forma descontrolada, sem se diferenciarem. Teoricamente, elas podem apresentar mitoses infinitas. Então, a célula se divide, mas não se especializa. Se divide, não se especializa. Se divide, não se especializa. Um câncer é isso. Com todas as consequências nefastas que ele vai ter, dependendo de onde ele estiver alojado no organismo, se for um câncer benigno ou maligno. Mas nós vamos focar aqui o nosso estudo sobre as plantas. Mas nós estamos fazendo esse gancho para que a gente compreenda que o câncer nada mais é do que um conjunto de células que se divide de forma aleatória, descontrolada e não se diferencia. Porque o processo de diferenciação acontece de forma também natural. Quando a gente corta o nosso dedo, as células ali ao redor, elas vão regenerar novos tecidos formados ali. Quando a gente sofre a quebra de um osso, uma fratura, as células do osso vão passar por um processo de formação de novas células que vão reconstituir aquela parte fraturada. Então, esse processo de ativação da mitose é um processo natural dependendo da necessidade do organismo. A mesma coisa acontece com as plantas. Porém, quando esse processo de reativação da mitose sofre um descontrole, aí sim nós temos a multiplicação desordenada de células, leva, no caso dos animais, ao que nós chamamos de um câncer. E a pergunta é, será que as plantas podem ter câncer? Será que elas têm câncer? E a resposta é sim. As plantas podem apresentar células com esse descontrole no processo mitótico. E aqui está mostrando dois exemplos. Nesse caso aqui específico, são induzidos por um determinado micro-organismo que, num momento agora, não quero aprofundar. Mas só de curiosidade, chama-se Agrobacterium tumefacens. É uma bactéria e, nesse caso, ela modifica o controle que a planta tem sobre a mitose. E ela passa a controlar. E ao fazer isso, há a formação desse, entre aspas, câncer na própria planta. E qual que é o conceito mesmo de calos? Calos é a multiplicação desordenada de células somáticas não diferenciadas, que não estão localizadas no meio de tempo, estão localizadas em outras partes do organismo. Esse é exatamente o mesmo conceito de câncer. Por isso, do ponto de vista bastante prático, para a gente entender o processo, calos pode ser compreendido como sendo um câncer que acontece nas plantas. E, na verdade, é um câncer induzido, digamos assim. Então, o que é um calos? Esse conjunto de células que se multiplica sem se diferenciar. Vamos mostrar alguns exemplos para isso ficar bem claro. Aqui, do lado direito, eu tenho mostrando dois calos na parte superior, na letra A e na letra B. Eles são oriundos de algum explante. O que explante é? Não importa, pode ter sido de hipocótilo, epicótilo, folha, flor, sépula, embrião, não importa. Mas eles foram induzidos a se dividir, 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 sem se especializar. Aqui está mostrando dois tipos de calos. Aqui está mostrando, na parte de baixo, um calos em meio líquido. E aqui, do lado esquerdo, está mostrando calos também. Só que, nesse caso, está sendo mais específico. Ele está mostrando dois tipos de calos. O que é chamado de CC, que é o calo compacto, e o FC, que é o calo friável. O que é um calo compacto? Ele é maciço, ele é mais difícil de se desprender. O que é um calo friável? Ele se solta. Quando a gente coloca ele no meio líquido, o que solta é o calo friável. Então, ele se solta e forma essa estrutura, parecendo mais leitosa, com alguns grúmulos. Esse é o calos friável, que foi liberado de um calo que estava no meio sólido. Então, nós temos diversos tipos de calos. Esses são os dois principais. Esse outro está mostrando calos também. E, mais especificamente, o calos no meio sólido e calos no meio líquido. Aqui, do lado esquerdo, tem um calos no meio sólido. E, quando ele é colocado no meio líquido, é assim que ele fica. Aqui, do lado direito, eu tenho um calos no meio sólido. Quando ele é colocado no meio líquido, é assim que ele fica. Lembrando que, se eu tenho um calos no meio sólido, eu não preciso fazer nada. Porém, se ele está no meio líquido, eu preciso fazer a agitação do meio. Por quê? Porque eu preciso aerar o meio. Porque, se eu não aerar o meio, eu vou induzir uma fermentação. A respiração anaerópica do tecido, ele vai definhar. Porque ele começa a fermentar, ele vai produzir etanol ou ácido lático. Um dos dois. Aí, ele escolhe como ele quer morrer. Se ele não tiver forma de detoxificação do etanol ou do ácido lático. Mas, se eu estiver trabalhando, então, com calos no meio líquido, eu, obrigatoriamente, tenho que colocar ele sob agitação. Porém, se é meio sólido, eu não preciso fazer nada, porque ele vai estar na superfície, em contato com o oxigênio. Aqui está mostrando mais alguns exemplos de calos, ou seja, do processo da calogênese, para deixar bem sedimentado o que é um calos. Aqui está mostrando, do lado esquerdo, um calos. E nós podemos ver aqui, está formando parte aérea e também está formando sistema radicular. Isso é um processo de organogênese. Aqui está mostrando um calos, bastante branco, bastante friável, bastante solto. E aqui está mostrando um outro tipo de calos. Neste caso aqui, um calos mais esverdeado, mas é também friável. Aqui está mostrando mais alguns exemplos de calos. Aqui está mostrando um calos colocado em uma placa, sobre papel. Aqui está mostrando um calos se desenvolvendo sob um determinado explante, porque eu não sei determinar exatamente qual que é. Aqui do lado direito tem outros tipos de calos mostrando. E aqui no meio, em azul, nós temos um corte anatômico mostrando a estrutura de um calos. Nós podemos ver que as células estão formadas, elas estão se dividindo, mas não tem nenhum tipo de tecido especializado sendo formado. Então, isso é um calos. E quando a gente fala de organogênese, que é o foco do nosso estudo, nós temos a sequência normal de formação de órgãos, ou seja, que envolve a diferenciação celular, e nós temos uma sequência de diferenciação celular que envolve a calogênese. Vamos entender esses dois processos de forma comparativa, para que vocês possam visualizar o processo como um todo. Quando a gente fala de organogênese na sequência normal, ou seja, aquela que é padrão de diferenciação celular, eu tenho inicialmente células meristemáticas, que vão sofrer um processo de mitose, e uma vez formadas essas células filhas, elas vão passar por uma fase de alongamento celular, e uma vez que elas estão alongadas, e agora mais distantes da região meristemática, elas vão passar por um processo de diferenciação celular, que vai levar à sua especialização. Seja para fazer qual função for. Não importa se é uma célula parenquimática, que vai ficar localizada nas folhas, se é um colênquima, se é um esclerênquima, se vai ser a célula companheira no floema, não importa. Elas vão sofrer um processo de diferenciação celular, e especialização. Isso é um controle genético, que foge aos objetivos dessa videoaula. Então, essa é a sequência chamada de uma sequência normal de diferenciação celular. É o padrão que vai acontecer na planta em condições normais. Porém, eu posso ter organogênese, onde a diferenciação celular vai acontecer via calogênese. É o que vai acontecer, principalmente, em condições in vitro, as condições que nós trabalhamos. Então, o que vai acontecer? Agora, não estou mais trabalhando em região meristemática. Posso utilizar meristemas? Posso, não tem problema nenhum. Mas vamos esquecer que eu estou trabalhando com as células que estão se dividindo. Vou pegar uma célula que já esteja diferenciada. Então, eu pego uma célula diferenciada e vou induzi-la à desdiferenciação. Ou seja, eu vou fazer com que ela volte ao seu estado, teoricamente falando, meristemático, em que ela não está especializada. É um processo chamado de desdiferenciação. E agora, eu vou formar células não diferenciadas que vão estar se dividindo. Se elas são células não diferenciadas que estão se dividindo, nós estamos falando de calos. Agora, eu vou pegar esse calos e vou transferi-lo para outro meio e vou induzir artificialmente a sua rediferenciação para que ele agora forme novos tipos de células diferenciadas. Que tipo de célula diferenciada pode ser essa? Ela pode dar origem aos embriões somáticos. Nesse caso, seria uma embriogênese somática. Ela pode dar origem a órgãos. Nesse caso, eu estou falando de organogênese. Se ela formar a parte aérea e depois ela pode formar o sistema radicular e assim eu tenho uma planta geneticamente idêntica à planta mãe. E esse processo, quando isso acontece, dá-se o nome de uma via indireta. Por quê? Porque ela passa pela fase de calos. Passa pela calogênese. Agora vem a grande pergunta. O que é que determina se a organogênese vai ser direta ou indireta? A resposta para essa pergunta é o conteúdo da nossa próxima videoaula. Agora você já sabe o que é calogênese. Calogênese são células que se multiplicam, se dividem, sem se diferenciar. E normalmente são células somáticas. Então eu posso ter um processo de embriogênese somática que vai passar pela calogênese. Eu posso ter um processo de organogênese que passa pela calogênese. Passando pela formação de calos, nós damos o nome de uma via indireta. e ela é extremamente útil. Por quê? Porque ela retrocede as células diferenciadas a um estágio em que você tem um controle sobre o que pode ser feito com ele. E como é que é feito esse controle? É justamente isso que nós vamos ver na nossa próxima videoaula. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês aqui. E nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!